Há exatamente 15 anos, chegava uma linda menina chamada Madalena para completar a felicidade deste lindo lar. Hoje, com uma deusa à sua infância e sorriso à sua felicidade, o melhor da vida já sempre corrida. E para completar este momento de sonho, teceram todos com uma grande salva de palmas à princesa Madalena. E para completar este momento de sonho, E para completar este momento de sonho, Estrecer-te é minha necessidade, vivo na desesperança, desde que tu já não volves mais. Sobrevivo por pura ansiedade, com o cujo na garganta, é que não te deixo de pensar. E para completar este momento de sonho, E para completar este momento de sonho, protectará este momento de sonho, Salvame dochem no Study Oh, Salvame do absoluto, Não me dejes que a ele amarrar Aí o meu coração vai continuar Que o amor já parará Que me necessitas de se olvidar Eu sempre digo por pura ansiedade Com a luz da lana cantar Que não te deixo de pensar Toco a boca do meu coração Aprendendo a ver Aprendendo a voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estou reto a luz Sálvame de la luz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me deixo de pensar Sálvame de la soledad 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 A CIDADE NO BRASIL